Então você está com uma paciente no seu consultório que tem um sorriso invertido e está insatisfeita com isso. E também tem restaurações posteriores que quebram o tempo todo por conta de uma falta de espaço interoclusal e você não sabe o que fazer. Então eu estou com um caso exatamente aqui igual e te mostrar exatamente qual foi a solução dele. Então vamos dar uma olhada? Então essa é a nossa paciente, a situação inicial da nossa paciente. E você pode ver quando ela está sorrindo, onde ela já mostra que a curvatura dos dentes superiores dela não acompanha a curvatura do lábio. Quando a paciente está em repouso, esse sorriso invertido já faz com que os dentes superiores não apareçam. Perceba só, quando a paciente está com a boca em repouso, você não enxerga nada dos dentes superiores. Você só vê os dentes inferiores dela. E isso já nos dá um alerta. A gente já sabe quanto a isso que precisa aumentar o comprimento desses dentes. E como que a gente vai aumentar? Já vamos chegar lá. E olhando aqui mais de perto agora o sorriso, perceba só como que você tem um movimento, uma curvatura no lábio e você não tem essa mesma curvatura na posição incisal dos dentes igual você tem no lábio. O lábio inferior, do lado esquerdo, tem uma partezinha ali que o risco acabou passando por cima dele porque a paciente tinha feito um procedimento estético de preenchimento, botox, não sei direito, mas ela fez e a causou uma pequena paralisia daquela região. Então, por isso, eu fiz a curvatura onde o lábio deveria estar, qual que é a curvatura ideal desse lábio. E você pode ver muito bem que os dentes não estão, a incisal desses dentes não estão acompanhando no paralelismo essa curvatura do lábio. E isso é um dos princípios estéticos, uma das coisas que a gente precisa é isso, né? Então, a gente percebe a necessidade do aumento dessa paciente, a necessidade do aumento da incisal dessa paciente. Agora, um outro problema que a gente tem é o seguinte, é uma paciente, não é um problema, é uma coisa boa, é uma paciente que praticamente não tem restaurações, não tem restaurações anteriores, os dentes rígidos, a altura do sorriso e a questão também do contorno da gengiva, tá ok, mas ela tem algumas restaurações posteriores, como vocês estão vendo agora, que quebram o tempo todo. E se elas não estão quebrando, elas estão sendo desgastadas praticamente todas, toda na hora de fazer o ajuste oclusal depois de restaurar. E por que isso? Porque essa paciente, apesar de não ter nenhum desgaste no dente, ela tem perda de dimensão vertical. Essa dimensão vertical não está na posição ideal. E a gente pode ver justamente alguns princípios disso nessa foto mesmo da boca, tanto na posição de séria como em repouso, onde a gente já observa uma certa irregularidade no selamento labial, a gente também vê um sulco aqui entre o lábio e o mento muito evidenciado, e alguns sulcos também de expressão na rosta se mostram muito evidenciados. Você percebe também, tem uma evidência de falta de suporte no lábio, tanto no inferior, no inferior mostra mais com boca fechada do que boca aberta, mas muito no superior na hora ali que está na posição de repouso. Mas a do superior não está muito relacionada com a dimensão, e sim ao problema do sorriso invertido. Então são duas coisas que a gente tem que recuperar aí. A gente tem que melhorar a curvatura do sorriso dessa paciente, mas a gente também tem um grande problema na dimensão vertical, ou seja, a gente precisa recuperar a dimensão ideal da nossa paciente. Lembrando, não é só quem desgastou o dente que precisa recuperar a dimensão vertical, não. Existem também aquelas pessoas que deveriam mais estar numa situação com a dimensão reduzida. E por que que deveriam? Porque pode ter acontecido alguma coisa no desenvolvimento dessa arcada, ou algum outro tipo de problema que levou ao não desenvolvimento correto desse sistema, acabou ficando numa dimensão que não é o ideal, e a gente também precisa recuperar a dimensão desse paciente. E agora, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai restaurar, vai reabilitar o dente desse paciente? Porque são dentes rígidos, são dentes até muito bonitos, vamos ver lá, com bastante detalhe anatômico, bastante riqueza anatômica. E como que a gente vai fazer isso? Se a gente for tentar fazer com cerâmicas, a gente vai precisar ter desgaste. Mesmo que você vai trabalhar com finas lâminas de cerâmica, facetas bem finas, é necessário um preparo, tá? E esse preparo, ele vai acontecer por conta da cerâmica exigir uma espessura mínima. E por mais, e quanto mais estético você quer que a sua faceta fique, maior vai ter que ser o desgaste. E como você pode ver nessa foto, em perfil da paciente, ela tem esse dente um pouco de vestibularizado. O que significa? Vai precisar desgastar ainda mais pra dar a espessura necessária pra essa cerâmica no resultado final. E ainda que você vai aumentar o volume desse dente, deixando ele num volume maior do que ele tá inicialmente, você ainda assim sempre vai precisar fazer um preparo. Por quê? Porque a cerâmica exige ter um término. Porque a cerâmica sempre vai ter uma margem, e a espessura dessa margem, ela sempre vai existir. Mesmo que mínimo, mesmo se for 0,1 milímetro, 0,2 milímetros, ela tem que existir. E se você não tiver um término, se você não tiver um preparo, ela vai ficar em excesso, e isso vai ajudar a reter placa, a reter alimento, e vai causar uma inflamação gengival. Então, pra você não ter um excesso na sua restauração, se você for se restaurar em cerâmica, você vai ter desgaste. Agora, como eu preservo o dente dessa paciente sem ter nenhum excesso? Reabilitando com a resina composta. A resina composta, você consegue terminar essa resina em zero. E terminando ela em zero, você não vai ter excesso cervical. Você vai levar essa resina até próximo ao cervical do paciente, sem nenhum tipo de degrau, ou seja, você não vai ter acúmulo de placa, você não vai ter acúmulo de resíduo de alimento, você não vai ter um prejuízo ao periodonto, você não vai causar uma inflamação gengival. A resina composta, ela permite reabilitar sem desgaste. Muitas pessoas estão acostumadas a fazer facetas de resina com desgaste. Por quê? Porque ou você está trabalhando num só dente, ou você está usando aquela pensamento antigo, onde você tinha que dar um preparo. Por que você tinha que dar um preparo? Porque todas as restaurações tinham que ser preparadas. Porque vêm de conceitos aonde a restauração é presa no dente por um preparo retentivo. Mas hoje não, hoje nós temos a adesão. Hoje a gente tem os princípios da biomimética, que nos garantem conseguir uma adesão melhor e preservar esse dente para ter uma maior longevidade. Não só da restauração, mas principalmente do dente. E por conta disso, quando a gente não desgasta esse dente, a gente melhora muito, não só a questão da adesão do material restaurador nesse dente. Por quê? Porque o esmalte tem uma capacidade de adesão muito melhor e também porque o não desgaste vai garantir uma resistência maior desse dente, ainda mais somado ao material restaurador. Quando você tem um dente hígido e você soma o material restaurador a ele, a resina no caso, você vai ter um dente muito mais resistente a fraturas. Reabilitando essa paciente com a TRI, você vai ter o resultado que você precisa conservando os dentes do paciente. E está assim, paciente com a dimensão vertical recuperada, sem refazer nenhum tipo de desgaste, seu sorriso invertido também foi corrigido e agora ela tem o sorriso valorizado. Beleza? Então é isso aí. Se você quiser continuar sabendo como reabilitar com resina composta, se você quiser saber ver mais casos clínicos sendo resolvidos, se você quiser saber mais sobre adesão, mais sobre oclusão, mais sobre o nosso método ATRI, então continua, se inscreve no nosso canal, continua assistindo o nosso conteúdo e não esquece sempre que possível, se você gostou, vai lá e deixa o like. Até a próxima. Valeu!